Era para ser um almoço em família, desses tradicionais de domingo, mas foi interrompido pelo acidente. O chinelo que a Ana Rita usava ficou assim, e o galão que estava com o álcool, todo destruído. A churrasqueira já estava acesa, mas com as chamas baixas. Para aumentar o fogo, a Ana Rita pediu para o cunhado jogar álcool. Quando o rapaz jogou o álcool, aí o fogo já subiu no galão, já pegou nela já o fogo. Ele jogou o galão no chão, espaiou o álcool com o lado, aí o galão estourou, e aí pegou fogo nela. Aí tem um pessoal aqui, um pessoal que estava aqui, uns foram jogando água, outros molharam as toalhas aí, uns panos, foram jogando em cima dela. Aí conseguiu apagar, mas só que queimou bastante mesmo. A mulher foi socorrida e levada para o gol. Ela passou por cirurgia e o quadro de saúde dela é estável. Infelizmente, acidentes com fogo são comuns. Mas qual seria a forma segura de acender uma churrasqueira agora para as festas de fim de ano? A maioria dos carvões, eles vêm com acendedores próprios e o ideal é que se utilizem esses acendedores para poder produzir a chama e iniciar o seu churrasco. Algumas pessoas, principalmente nesse período de umidade, onde o próprio carvão fica úmido e mais difícil de manter a chama, gostam de utilizar alguns tipos de acelerantes, como álcool, às vezes até gasolina ou querosênese. Eles são bastante voláteis e perigosos de se manusear. Jamais utilizem esse tipo de combustível. Se for utilizar algum tipo de acelerante que vai facilitar a produção da chama, ou seja, acender o carvão, recomendamos que se utilize o óleo, que possui o ponto de fulgor, que é o ponto de temperatura que produz esses vapores, muito mais elevado que o álcool e a gasolina, por exemplo. E vão produzir uma chama lenta que vai ser capaz de fazer com que esse carvão se transforme em brasa para se ter um churrasco adequado. É necessário ter paciência. O óleo demora um pouco mais. Então o erro das pessoas é querer acelerar e acelera de forma errada. Exatamente. O óleo, para você ter uma noção, o ponto de fulgor do álcool que foi utilizado pela vítima aqui no caso, ele é de 16 graus Celsius. Ou seja, a temperatura de 16 graus Celsius, ele começa a liberar um vapor que é muito inflamável. Já o óleo, essa temperatura de fulgor é de 327 graus Celsius. Ou seja, para você chegar a uma temperatura que vai colocar em risco a pessoa que está manuseando, você vai ter que elevar bastante a temperatura daquele local. É bem mais seguro de se manusear o óleo do que o álcool, por exemplo. Tenente, no caso da Ana Rita, o pessoal quando foi socorrer, passou lençóis nela, molhados e tudo. Qual a melhor forma para você dar esse primeiro socorro à vítima antes do resgate chegar? Bom, nesse caso, por se tratar de líquido inflamável, a melhor forma de se combater a chama, de apagar esse fogo que estava na vítima, é realmente realizando um abafamento, que é enrolando um cobertor ou qualquer material, de preferência até úmido, para poder acabar com a chama no corpo da vítima. Ou mesmo utilizar também a técnica de resfriamento, colocando ela embaixo do chuveiro, caso aqui tivesse uma piscina, ela pular na piscina, que seria uma forma de acabar com a chama de forma imediata. Obrigado.